E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô de volta aqui na roça do meu irmão, certo? Teve umas novidades aqui, fez umas cercas, umas coisas diferentes Deu uma metadinha no barraco, mas a gente não vai falar disso não A gente hoje vai lá no barreiro Ali é uma horta que minha cunhada tá fazendo Mas nós vamos lá no barreiro Dá uma olhada lá como é que tá as águas Bom pessoal, a ideia aqui hoje é o seguinte, certo? Vocês lembram, na época chuvosa, eu vim aqui e fiz um vídeo Isso aqui tava cheio Olha o tanto que baixou O tantinho de água que tem, certo? Muito pouca Meu irmão tinha colocado uns peixes aí dentro E a gente hoje vai bater uma tarrafa aí Pra ver se algum peixe ainda sobreviveu, né? Tem a suspeita também de que andou gente de fora aqui dentro Batendo tarrafa aqui A gente não tem como confirmar isso, certo? Vamos bater aqui pra gente ver se sai alguma coisa Então, uma coisa que a gente pode ver aqui, certo? As camas, certo? Isso aqui era cama de peixe, ó Isso aqui era cama de peixe Já bateu uma tarrafa ali, vamos ver Se sai alguma coisa Então tem muita cama de peixe fora d'água Que conforme vai secando as camas vão aparecendo E a gente vê que tinha peixe grande aqui Só que não veio nada aí, né? Ó, mais uma cama aí grande aí, ó Vem uma piabinha bem pequenininha Bota na palma da mão, abre Aí Então Mas vocês conseguem ver o tanto que secou Essa água aqui logo vai chegar ao fim E a ideia é que se tiver peixe aí Tira logo pra não morrer E aí coloca no outro barreiro Certo? Coloca no outro barreiro Que ainda tem água lá na roça do meu pai Olha o tamanho dessas camas aqui, ó Eu não sei se vocês conseguem enxergar direito aí Certo? Tentando mostrar aí pra vocês A claridade Atrapalha bastante nesse horário Pra mim, pelo menos Deixa eu ver se eu vou dar novo o ângulo aqui Pronto Ó Tamanho dessa cama aí, certo? Bem aqui tem outra Aqui tem mais Esse tarrafeiro bateu ali a tarrafa E a tarrafa caiu fechada agora Então Certo? A ideia é se ele tivesse condição De fazer uma boa limpeza aqui Pra dar mais profundidade aqui nesse tanque Agora Seria muito bom, certo? Aproveitar também por trás desse Barreiro aqui Essa água Pra dar uma grande umidade Por trás dessa parede Certo? Outra ideia é ele cercar Essa área aqui atrás Cercar e fazer aí uma plantação de bananeira De palma Né? Aqui nessa área aqui, ó Vocês veem aí a diferença? Tudo verdinho ali, ó Certo? Tudo verdinho ainda Por conta da umidade aqui Da barragem Certo? Da barragem não Do barreiro Da umidade Aí vocês veem verdinho assim Desse jeito, ó Mas onde não Tá batendo água Vocês olham E é só Tudo seca aí Pra todo lado Certo? Ele vai cair Olha o peixão aí Que o Henri Que o Henri veio Mostrar pra mim Aí, ó Dá uns 4kg aí, Henri Sei lá Abra a mão Bota direitinho assim Na palma da mão Assim Aí, ó Bota numa vasilha Pra nós levar Pra soltar lá No outro barreiro Arruma uma vasilha Então, é isso aí, pessoal E outra oportunidade De voltar aqui Na roça dele também Pra fazer um vídeo Mostrando os porcos Certa? A criação aí De caprinos Que ele tá agora Criação de galinha Fizemos Ajudi ele aí Na construção De um galinheiro Tá com os peru também Os patinhos Então Aos poucos Tá crescendo A dificuldade Voltando mais uma vez A questão da água, né? Tão vendo? Nós ainda estamos Em agosto Finalzinho de agosto As chuvas ainda Demoram Chegar E a água já tá se acabando Criação bebendo lá, ó Deixa eu ver pra vocês ali Só que é uma água Que vai acabar logo Aqui na roça dele, né? Na roça do meu pai Ainda tem um pouco É vizinho aqui A roça dele Mas a gente não sabe O tanto de tempo Que Vai aguentar, né? Mostra aí pra vocês Aí Peixe que é bom Até agora nada Já dei um bocado De tarrafada ali E só saiu Umas duas piabinhas Pequenininhas Mas pelo jeito Grande Já Já foi tirado Já O dono chegou Primeiro do que o dono Tem esse Tem esse problema Também, né? Eita Que essa tarrafada aí Não foi de origem Não, viu? Vou dar uma pausa aqui Pra gente bater Umas tarrafadas ali E depois eu volto aí Com o vídeo aí É, pessoal Já batemos Muito tarrafada aí Mas só pega uns Pequenininhos mesmo É Se tem pequeno Era pra ter grande Vou mostrar aqui Uma coisa pra vocês Aqui, ó Tanto de abelha Certo? Africanizada É Tem uma caixa De abelha aqui Na roça Que a gente Cria Certo? É Mas com certeza Tem mais Enxama aí Na mata aí Certo? Aqui mais Aqui, ó Tanto de abelha Uma ferroada Disso aqui Dói, meu amigo Dói Eu digo Porque eu sei Já fui parar Até no hospital Por conta Disso aqui Mas é isso aí Com certeza Aqui na mata Aqui tem muito Emburana É um lugar Que elas gostam muito Ó o vento Ó É demorinho É demorinho Aí vai com tudo Aí Então é isso aí Nessas árvores Aí Emburana Que tem muito Aí Vocês estão vendo Muito Emburana Com certeza Tem um Em alguma delas Tem um Enxama Aí Certo? Então é isso aí Pessoal A gente não conseguiu Pegar nada mesmo Com certeza A suspeita Que ele estava Aí De que a turma Entrou aí Que ele andou Vendo uns rastros Diferentes Aqui na beira D'água Aqui E estava Suspeitando Que os caras Bateram Tarrafa Aqui E tiraram Os peixes E terminou De confirmar Certo? Vou mostrar Aqui Isso aqui Cama dos peixes Certo? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Para todo lado Aqui tem cama De peixe Dentro da água Mesmo Você vê Aqui Certo? Eu não Acho que Eu não consigo Mostrar direito Mas aqui Dentro da água Você vê Cama de peixe Certo? O lugar Que eles Faz a cama Deles Tem bastante Cama grande Inclusive E o peixe Que é bom Nada É o sinal De que O dono Vem primeiro Do que o dono Pegar o peixe Não consegui mostrar Nenhum Peixe para vocês Que era o objetivo Do vídeo Hoje Mas Quem sabe Não é outra oportunidade Né? E depois Eu volto aqui Para a gente Fazer um vídeo Mostrando A criação De ele Litaprinos Suínos As aves E outras coisas Mais que ele tem Feita na propriedade Para não dizer Que não pegou Nenhum Mostrar aqui Para vocês Uma tilapinha Calma aí Isso daqui é grande Não Correndo Com a faca Na mão Pode não Ui Maior de todos Deixa seu tio Mostrar Aí ó Certo Para não dizer Que não pegou Nenhuma Aqui Se ele quiser Soltar lá No outro barreiro Ele solta Se não Já dá Um freio Já Parabéns Aí pessoal Chegando aqui Também Mostrar aqui Para vocês O barreirinho Do meu pai Como eu disse Como eu disse Tem um pouquinho Mais de água Certo Ele seca Mais devagar Certo Ainda tem A parte Do bojo Ali Para o final Então está aí Já baixou Bastante Mas não foi Muito Como o Barreirinho Lá do meu irmão Esse barreiro Aqui é o seguinte Ele foi muito Mal feito Certo Foi muito mal feito E toda vez Que chove Ele dá problema Aqui A parede A parede dele Está quase indo embora Não foi embora Nessa chuva Por milagre Certo Que choveu muito Choveu muito Mas vou mostrar Ali para vocês Ali ó Naquele lugarzinho Ali ó Que está aquelas pedras Ali ó Certo Ali já foi A gente Colocando ali Para tentar segurar Certo A gente colocou As pedras Colocamos os barros Os barros A água levou Mas Se não Consertar E o urgente Na próxima chuva Ele vai Certo Eu tenho que Colocar mais material Em cima Dessa parede Porque essa parede Aqui Ela está quase No mesmo nível Lá Certo Onde eles estão Lá em cima Quando o enche Fica quase no mesmo nível Aí a água Está passando por cima Água dessa aqui Ó Certo Água dessa aqui Vai embora Então Meu irmão Ele tinha botado Os peixes Lá no outro barril Ele tinha botado Nesse aqui também Certo Mas lá Ele até sabe Quem Quem foi Ele até sabe Quem foi Mas ele não pode falar Porque ele não viu Na hora Não filmou Ele Vai falar uma coisa Ele vai ter que provar Certo Mas ele sabe Quem foi Que Que foi lá E levou os peixes Dele embora Infelizmente Tem que conviver Com esse tipo De pessoa Eita Agora o tarrafeiro Ali Eu vou dizer Tarrafeiro Tem que fazer Um curso Tarrafeiro Pois é Vamos ver se ele Consegue pegar Alguma coisa Aqui É pessoal A gente Deu umas tarrafadas Aí Eu também dei outras Mas aqui Foi que a gente Não pegou nada Mesmo Será Aí a gurizada É que está Se divertindo Ali agora Na água Só na bagunça Coisa boa Quem nunca foi Criança Quem nunca gostou Do momento Desse Eu lembro que Todo domingo A gente Ia para a igreja Cedo Aí Depois do almoço A gente juntava Turma de amigos Para ir para um Barreiro Que tinha Em outra Comunidade Então Quando a gente Ia para a roça Também Sempre tinha Lugar que a gente Podia tomar banho Tinha lugar que a gente Não podia tomar Naquela época Nas comunidades Rural Era pouco lugar Que tinha água encanada E a maioria dos Barreiros O pessoal usava água Para beber Para o consumo humano Não tinha cisterna Que tem hoje também Então era difícil Ter os lugares Para a gente Poder tomar banho Mas Mesmo assim Tinha lugar Que o cabo Entrava escondido É isso aí Serra o vídeo Por aqui Fiquem todos com Deus E forte abraço É isso aí Obrigado.